Tá inseto, pô. 49%, tá? Que isso? 51, viu? 52, tá? 53, viu? Atrás de você, Vitor. Meu Deus! Vai tomar no cu! Meu Deus! Ai, crachou meu jogo, acho. Crachou do meu também, véi. O meu também. Ué, caralho, Vitor. Você foi tão burro que o jogo expulsou a gente, velho. Meu Deus! Eu tirei no cara! Parabéns, Vitor. A gente tava indo bem. Aí o burro vai lá e estraga o jogo todo mundo. Tá cheioando no zumbi. Peraí, todo mundo morreu, foi... Não, não é que todo mundo morreu. É que de algum jeito, foi tão burro que o jogo não possessou a demência. E apareceu na minha tela. Excesso de burrice por SMzinha. Você está sendo removido do lobby. Fora da clergy, velho. Fora da libido. Fora da libido, velho. Fora da barra.